Balneário Camboriú 2019 Balneário Camboriú 2019 O Curva de Rio Team está aqui na Ladeira da Rainha Estamos filmando para Matar Ceres Red Butternational Estamos vindo de Floripa Começamos na Mega Rampa Primeiro dia estava nublado Ontem o dia inteiro Colinas Hoje aqui em Bici Olha esse visual Com a bandeira do Brasil no fundo Falar o que? Obrigado Deus O que é? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? Tô aqui pegando florezinhas de St. Patrick, depois do Rolê Ladeira da Morte aqui. Opa, quer dizer, a gente tá na mega rampa. Falta um mês pra chegar na Ladeira da Morte. O que é isso? 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 O que é isso?